Oi meus amores, a receita de hoje é um delicioso bolo de mandioca cozida, muito fácil de preparar gente e muito saboroso, você não vai precisar de batedeira, não vai precisar de liquidificador, muito fácil de fazer e é ideal para as pessoas que tem restrição a glúten, então gente, não pode perder essa receita, então vamos lá preparar? Aqui eu tenho um quilo de mandioca que eu cortei em cubos pequenos para facilitar no cozimento, então vamos lá para a panela cozinhar a mandioca Aqui na panela já coloquei a água para esquentar, está quase fervendo já, então vamos colocar a mandioca para cozinhar E não vou colocar sal, é para cozinhar sem sal Colocamos aqui a mandioca para cozinhar, vamos deixar aqui semi tampada e vamos esperar ela cozinhar Cada mandioca, gente, tem seu tempo de cozimento, às vezes umas demoram mais, outras cozinham mais rápido Então a gente vai aqui testando ela, a hora que ela estiver bem cozidinha, a gente volta A mandioca já está cozida, cozinhou por 15 minutos, está bem cozidinha Aí quando você for cozinhar, fica de olho, tem mandioca que cozinha mais rápido e outras demoram um pouco mais Vamos escorrer, então vamos retirar ela para a gente preparar o nosso bolo Agora nós vamos amassar a mandioca enquanto ela está quente Vamos apertando ela com o garfo Se você quiser passar pelo espremedor também, você pode Vai tirando assim aqueles cordãozinhos, né, que tem no meio da mandioca Eu irei tirando, mas sempre fica alguma coisa, né Já amassei bem a mandioca Gente, vai ficar alguns pedacinhos, mas não tem problema nenhum Viu? Pode fazer tranquilo E vamos passar ele aqui para essa tigela Para a gente amassar o bolo Agora vamos acrescentar os ingredientes Aqui eu tenho 4 ovos Inteiro E vamos misturar bem Já misturei bem aqui os ovos Vou acrescentar uma latinha de leite condensado De 395 gramas Caspei bem aqui o potinho Aproveitar, né E 100 gramas de manteiga derretida Vou colocar 50 gramas de coco ralado 2 colheres de sopa De amido de milho E vamos misturar bem Até ela ficar bem homogênea Já misturei bem a massa Já está bem homogênea Então eu sempre coloco uma pitadinha de sal na massa, né Mas eu não tinha manteiga sem sal Eu coloquei manteiga com sal Então eu não vou colocar pitadinha de sal Mas se você quiser colocar, pode colocar O sal é bom para acentuar o doce do bolo Vou colocar uma colher de sopa bem cheia De fermento em pó para bolo E vamos misturar E olha gente que massa bonita Já misturei bem Já coloquei o fermento em pó Misturei bem E aqui não vai farinha de trigo Só duas colheres de sopa de amido de milho Eu tenho aqui uma forma Que mede 30 por 20 Eu untei com manteiga E vamos despejar a massa Essa massa não cresce muito Então nós podemos pôr aqui nessa forma Tranquilamente E agora vamos levar ao forno Pré-aquecido a 200 graus De 35 a 40 minutos E o bolo ficou pronto Nosso bolo de mandioca Cozida Ficou por 40 minutos no forno Deixei esfriar um pouco Para a gente mostrar para vocês E agora meus amores Eu vou mostrar de pertinho para vocês Olha que maravilha que ficou Gente Tá bonita ou não tá Gente E agora gente É a melhor hora Hora de experimentar Vem comigo Experimentar essa delícia Gente E olha que só Gente Estão servidos meus amores Gente gostoso Fofinho Você tem que fazer essa receita É muito bom E agora eu vou preparar um cafezinho Gente Para acompanhar esse bolo Delicioso E essa foi minha sugestão de hoje Bolo de mandioca cozida Mandioca Macaxeira Aipim É tudo um só Gente Então façam aí Que vocês vão gostar E um beijão no coração de todos Fiquem todos com Deus Eu aguardo vocês no próximo vídeo Eu amo vocês Tchau meus amores Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho